Oi gente, no Sotero Geek de hoje nós vamos falar sobre o Bonador em Salvador. Pra quem não sabe, o Bonador é um festival que acontece lá no Japão entre julho e agosto pra homenagear os espíritos dos antepassados. Em Salvador, ele foi trazido pelos imigrantes e descendentes e já é realizado desde 1991. Hoje o Bonador em Salvador, realizado pela NISA, Associação Limpônica de Salvador, é conhecido como Festival de Cultura Japonesa. O festival traz um pouco da cultura japonesa pras nossas terras tupiniquins, através de manifestações da cultura, religião, tecnologia, dança e muito mais. Durante o evento, o Sotero Geeks distribuiu brindes pra quem respondesse a nossa pergunta. Quer saber qual é ela? Já já você vai descobrir. Vamos ao evento? É com você, Gaby. Cheguei aqui no Bonadori. Estou estacionando o carro. Logo ali tem a entrada. E não vejo a hora de ver o que é que tem esse ano, que vai ser muito, muito, muito legal. Então, o primeiro estante que a gente vai ver é o do Nipólita. Que tá muito barulho, inclusive. Espero que eu esteja me filmando direito. Tá muito cheio isso aqui, caramba. E aí, já comprou o ingresso do Nipólita? Já! Aê! Já vimos várias pessoas que compraram o ingresso normal, né? Também já compraram. Vamos dar uma olhada pelo estante do Nipólita. O evento hoje tá com muito ataco, gente. É uma coisa impressionante isso. E agora, então, eu vou olhar a parte mais tradicional aqui do evento. Que parece que tá bem legal. E, na verdade, é a parte do evento que realmente importa e tudo mais, né? Nesse caso aqui. E eu acho que eu acabei de cortar meu rosto, mas tudo bem. Vamos ver o que a gente acha aqui de interessante. Vamos ver o que a gente acha aqui. Aqui continua a parte de origami. É bem fofa essas coisas. É muito interessante isso. E muito difícil também. Vamos deixar claro. Aqui também a gente tem muitas coisinhas pra comprar. Algumas artesanais, outras não. Há quanto tempo que você já tem esse... Se você vir pro Monodori, que você faz seu estande aqui no Monodori, desde que começou? Eu acho que desde quando começou. Com essa descendência, assim. A minha é japonesa. Sim, mas você é filha, você é neta? Eu sou filha. Filha, você é neta. Diz seu nome pra gente. É Miwa. Miwa? É. Tá bom, obrigada. Viu, Miwa? Aqui a gente tem escrita, né? Japonesa. Aqui a escola de língua japonesa. Tá vendo? E as pessoas aprendem. Olha a concorrência passando. E elas aprendem a escrever. É bem legal. Fala com a gente do Monodori. Olá, pessoal. Como é que tá? Sotero Geeks. Oi? Sotero Geeks. Ah, Sotero Geeks. Eu vi o vlog. Muito boa a entrevista que vocês fizeram. E aí você vai fazer o que aqui hoje? Eu vim comer, né? Comida japonesa. E vim olhar algumas coisas da cultura. E você, menina? Qual é o seu nome? Rafael. E aí? E aí? Bonodori, Anipolitan. Sempre. Já fui quatro vezes ao Anipolitan, mas Bonodori é a primeira vez que eu venho. Tá. Você amarra meu cadastro? Minha pancura épica ainda funciona. Olha que legal. Acabei de descobrir isso. Olha que bonito. Vocês veem que eles têm muita coisa tradicional aqui. As flores, a arte deles. É muito interessante isso. Dá vontade de levar todos pra casa. É uma cultura muito bonita. Muito delicada. É muito linda. Vamos continuar andando. Aqui provavelmente alguma sala de convivência, alguma coisa assim. Aqui nós temos um tiozinho molhado estranho. Ele está molhado estranho. E aí? Como é seu nome? Williamson. Você é o quê? Você é o quê? Edu? Molho choyo é isso? Você não quer divulgar? Como é que é? Não, não. Estou aqui só pra fazer segurança. Ah, tá bom. Tipo se alguém tem luz e começar a filmar os outros sem permissão? Isso aí é a vontade. Tá bom. Então obrigada, viu? Aqui é o suco Mahikari. Proificação e elevação espiritual. Tem muito disso aqui no Bonadori. Nós fazemos a... Muito da parte de medicina, relaxamento, enfim, tudo isso. É arte irradiar pela palma da mão a luz espiritual. Provinha-se a dimensão ultra superior para purificar absolutamente. Aqui é o Alpha Mangá, que é um estúdio de mangá, não só de mangá, mas enfim, de curso de desenho. Ó. E aí as pessoas aprendem, aqui elas fazem as oficinas e tal, e eu espero realmente que esse áudio esteja saindo. E ali a gente tem até a Papercraft, que tá bem legal e tudo mais. Papercraft é algo muito interessante, gente, é muito legal. Aqui é um espaço para os crianças, é interessante, né, porque eles têm muito paz. Se nós queremos ser felizes, devemos dar a felicidade ao outro. Aqui é um espaço para a terceira idade. A gente só quer receber. Aqui é o palco, onde vai acontecer as apresentações de luta, de dança, enfim, de... Ai, amor, tá cansando já. Tá vendo nessa hora que o Senhor me faz falta aqui comigo. Certo, aqui é a parte de comida, que eu meio que vou passar longe, porque eu não posso comer nada disso. Aqui é uma parte onde vai acontecer a dança tradicional, mais tarde, que é o Bonadoura propriamente dito. Que é a hora em que eles vão realmente louvar os espíritos dos antepassados e tudo mais. Momento merchandising total aqui. Ikebana é uma técnica japonesa. São árvores menores e tal. Olha o papai que é ocupado aqui agora. Algo bem bonito, delicado, tem que ter muito cuidado. A pipa, também uma coisa muito legal de lá, que eles... Vamos ver se eu consigo chegar aí, né? Vão ver se eu posso todo mergulhar com a nebliva de lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E essa que me mandou entrar de dieta mesmo? A CIDADE NO BRASIL A Tachan é muito talentosa e eu sempre perco muito dinheiro com ela A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só, eu sou uma nerd Eu sou uma nerd Gente, tem outros nerds De HQ, de Watchmen E eu sou um gamer Ah, entendi Então galera, já que a gente encontrou dois nerds Por que não começar com a nossa perguntinha? Qual é a nossa pergunta? Quem vai responder a primeira é? É o que? A pergunta difícil? É uma pergunta que todo nerd sabe E esse vai ganhar o brinde Qual é a resposta para a vida O universo e tudo mais? Ela ganhou Abriu espaço aqui Yeah Gal, gente, ele trabalha com biscuit Olá Nem um pouco Não é nerd? Não Sorry Vai comprar o que? Um chicorita Ah, que lindo Ah, qual foi que tu quer achar também? Eu não tenho o que eu acho É que foi meu aniversário esse mês E aí, qual é o amor? Não É que você tem alguém que está fazendo uma pergunta E aí você ganha um brinde Quer responder? Depende do que perguntasse Qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais? 42 Acertou É muita coisa para o vídeo só Não deixa de conferir a parte 2 Não deixa de conferir a parte 2 Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho